e essa semana meus amigos eu preparei uma vaca tolada vai vendo mas ficou deliciosa nossa que coisa mas aí eu fiz um vídeo passado aí da vaca tolada e é mas deu o que falar isso vou falar dessa vaca tolada a maurice eu quero também eu quero tá gostoso feita tá mas vocês não vão ter não eu falei vaca tolada agora fiz da outra vez é que eu fiz um vídeo uma vaca tolada e ontem ontem de ontem eu em casa eu fiz uma rabada uma rabada meus amigos com mandioca né com macaxeira é alguns fala que mandioca e macaxeira tem distinção eu por acaso eu nesse ponto aí eu não entendo não entendo bem disso aí né eu creio que sim que tem distinção mas eu não sei qual a distinção e às vezes por vezes eu falo macaxeira por várias vezes eu falo mandioca na espanha é ela é chamada de iuca e uca com y e uca né é chamado de iuca agora para mim geralmente a mandioca é uma caixeira eu não vejo distinção mas você disse que tem distinção sim eu acredito tá bom então assim eu vou agora tirar ali do freezer o meu a minha é rabada vou mostrar para vocês aqui uma marmitinha espera aí o qual eu vou uma rabada com arrozinho feito na hora é meus amigos e o trem vai ficar bonito hein olha tá congelado tá vendo que a gente eu já mostrei né meu frigorífico como que é a gente faz a comida né no caso essas comidas mais demorada vaca tolada feijoada é rabada galinhada e a gente traz congelado né olha só a não essa é uma feijoada por acaso olha olha uma feijoada de feijão preto aqui tem orelha tem rabo tem chouriço mas não é isso que eu quero mostrar para vocês não meus amigos para aí a coisa é muito mais bonita e vamos aqui é tá aqui olha a outra marmitazinha tá entendendo olha lá olha lá olha lá deixa eu abrir aqui hoje tá congelado olha lá meus amigos olha o ossinho do rabo aí ó com a macaxeira uma delícia viu tão servido meus amigos e é desse jeito o filho caminhoneiro na europa curta compartilha se inscreva no canal e nós vamos mostrando as aventuras aí da viagem treino para por aí não já já eu tenho um um comentário aí uma história que eu hoje eu tava né pagando o parque e fui lá no banheiro tinha lá uma senhora portuguesa geralmente aqui na inglaterra nessas áreas de serviço tem muito portugueses trabalhando tanto homem como mulher né e aí a gente bate uma conversa ali e eu vou contar essa história para vocês num daqui a pouco tá bom meus amigos vai ser uma resenha aí cinco estrela mas o qual é um pouco triste também tá bom mas todos nós passamos por isso tá bom meus amigos curta compartilha não esqueça aí do like então meus amigos já estamos aqui na escócia e isso aqui tudo é muito bonito viu olha só tanto em cima como embaixo muito bonito ali no alto vai ter ali uns parque ali bem no alto e eu vou parar para fazer uma filmagem para vocês então meus amigos hoje eu levantei fui lá no na estação de serviço né a ontem não um espécie no centro comercial né normal em cafeteria tem Burger King tem mais mais lanchonete mais mercado mas pronto tem de tudo e eu por acaso a gente paga o parque aí né que os caminhões tem que pagar o parque para para se dormir aí e quando a gente paga o parque geralmente eles dão um vocher de alimentação né vou cheio você tem direito até 10 libras para comer o que quiser e pronto eu fui lá buscar o meu café da manhã né meu breakfast e aí me atendeu uma portuguesa lá de Lisboa aí começamos conversar ali e ela falando a respeito do eu tava conversando com ela a respeito do depois do do brexit né como que foi como tá sendo a respeito da documentação dos inimigos e ela falou Maurício para quem entrou antes do dia um de janeiro o governo vai legalizar seja por um ano por três por cinco e aí vai renovando né de tempo em tempo olha mas aqui aqui é uma montanha tá entendendo olha eu tô no alto da montanha meus amigos no alto olha como é que tá tudo branquinho de neve eu tô mesmo no alto tá entendendo e aí casinha feita de pedra e aí meus amigos o que que acontece ela falando né de respeito disso as ovelhinhas ali embaixo reunida olha no rebanhozinho e começamos conversar e ela me disse Maurício é para quem entrou depois do dia primeiro se a pessoa entra aqui fica legal não tem como legalizar né isso eles vão estudar mais para frente mas de momento só para quem entrou antes do dia primeiro de janeiro né dois mil e vinte e aí nós conversa vai conversa vem ela me falando aí mudando o assunto do vírus né que em Portugal tá muito complicado a respeito do vírus né morrendo muita gente e ela me falou que o pai dela faleceu veio a falecer já tem pra um mês coisa assim três semanas para um mês e o que é mais triste meus amigos que ela não pôde ir no no enterro do pai e olha só meus amigos vão se deliciando aí com essas olha só tudo coberto de neve ó olha os carros isso é muito bonito meus amigos para ver na televisão olha ali os boizinhos ali ó as vaquinhas ali olha a coisa no meio do gelo você tá doido aqui já estamos numa altitude de 375 metros acima do nível do mar e a temperatura tá menos um menos um menos um menos dois casa de pedra aí ó do lado esquerdo vocês podem ver vamos voltar para o assunto aí meus amigos ela disse assim que Maurício é só fico triste por uma coisa eu mas o que que foi minha amiga ela disse porque não pude é e velar meu pai eu falei mas por que que não pôde ela ela disse por uma uma questão Maurício quem vai para Portugal de toda a Europa principalmente da Inglaterra não pode chegar lá tem que ficar de quarentena não pode sair e quando volta para Inglaterra tem que voltar ficar de quarentena na Inglaterra ou seja já viu não dava para ela ir no velório do pai e tão pouco quando ela chegasse para trabalhar né então o que que acontece ela terminou por não ir no velório o que é muito triste né igual essa senhora portuguesa muitos e muitas né pessoas estão passando essa dificuldade né devido a essas percas né no mundo todo tá bom tá bom meus amigos por isso mais uma vez eu digo para vocês é se cuidem meus amigos usa sempre tem sempre 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 álcool em gel na sua bolsa máscara usa sempre máscara saiu de casa põe a máscara se tá dentro de casa você chega de visitas mesmo dentro da sua casa usa máscara meus amigos porque porque a máscara vai proteger você você não sabe aquela pessoa que chegou é seu amigo você conhece seu parente mas você não sabe o contato que ele teve com alguém ou com alguma coisa que ele tocou e pode passar para você então muito muito cuidado quando você sair na rua meus amigos compra essas luvas tétil latex porque essas luvas meus amigos vai vai proteger as suas mãos de de tocar em coisas contaminadas olha meus amigos tô mesmo no alto da montanha e no alto no alto da montanha eu vou ver se eu consigo parar nesse parque aqui tem acontecer aqui geralmente tem muito gelo né eu não posso parar porque senão o caminhão depois não arranca vamos ver e aqui eu posso parar aqui ali atrás eu não podia não se eu parasse ali atrás eu não arrancava mais de jeito nenhum mas eu parei aqui então meus amigos as luvas latex ela protege você quando você vai tocar tocar nas quando você ouvir a câmera aqui um pouco para mim quando você for tocar nas coisas no supermercado por onde você for então toma muito cuidado meus amigos se protege até chegar aí uma vacinação remédio eficaz para que possa você estar em segurança porque isso não é brincadeira não esse vírus aí ele foi elaborado e ele mata mesmo tá bom conto com você se cuida meus amigos para que você nem na sua casa sua família é você não vim compadecer com esse sofrimento também como tanto estão passando na nossa vida tá bom que o senhor abençoe grandemente protege te livre todo mal ricamente meus amigos e quanto com você o like aí nesse virão joinha no vídeo tá bom e compartilha esse vídeo aí com suas redes sociais aí com seus amigos para mais e mais pessoas poder também é vim se agradar desse vídeo aqui tá bom eu vou gravar um pouco ali fora rapidinho porque eu tenho que seguir viagem que aqui estamos no alto da montanha meus amigos e vamos lá e aí vamos lá e aí Follow into beautiful faces Everyone who's not around I wish it could happen to me You're my sister, I'll see you so soon I just can't relate to what I need But I can't relate to what you need